oi gente tudo bem que vocês mais um vídeo aqui do canal do cigano igor tudo bem o nosso tema de hoje é ele ou ela volta pra sua vida qual a verdadeira intenção dele ou dela vamos descobrir pessoal e vou revelar também as iniciais do nome do sobrenome do apelido energia da mesa hoje do seu zé coloque aí todos os pedidos a seu josepe lintra coloque com fé coloque três vezes o número 7 a palavra ativar quero lembrar vocês da nossa promoção aonde eu cigano igor respondo cinco perguntas por um valor simbólico nosso whatsapp sempre está na tela do vídeo ou na descrição do vídeo tá bom a resposta é dada no mesmo dia de nove horas dezessete horas de segunda a sábado tá resposta via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo whatsapp todos os oráculos são preparados antes de começar a gravar por isso que eu não fico embaralhando tá antes que venham falar aí também antes que tem gente que tem gente que vigia a gente sabe ai ai pessoal fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa tá vários relatos de cliente aí conseguir seus objetivos através dos nossos trabalhos trabalhos meu site cigano igor.com.br também está na descrição do vídeo não perca tempo vai lá tem dicas de banho orações e simpatias poderosas gente poderosas coisas que funcionam tá bom no mais é isso vamos dar início a nossa tiragem opção um é o cristal vermelho opção 2 é o cristal verde opção 3 é o cristal da cor dourada escolha aquela opção que você mais sentia afinidade quem não conseguiu fazer a escolha de uma pausa no vídeo eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso ele ou ela volta para sua vida qual a verdadeira intenção dele ou dela energia do seu zé coloque três vezes o número 7 a palavra ativar ativa a energia do seu zé pilintra na sua vida bom vamos lá pra você que escolheu aqui o cristal da cor vermelha tá pessoal se essa pessoa vai voltar para sua vida começamos com 10 de paus essa pessoa aqui sim gente vai voltar para sua vida porque deu tudo errado no caminho dessa pessoa essa pessoa está com o caminho cheio de espinhos as coisas não estão dando certo para ele ou para ela essa pessoa pensa em largar tudo nesse atual momento aonde esteja onde está para poder seguir em frente ou seja se você sabe que essa pessoa está com alguém está casado ou casada ou morando junto esse ser humano pensa em largar tudo para poder seguir a vida dele ou a vida dela as coisas deram muito errado e essa pessoa hoje não vive uma boa situação qual a verdadeira intenção dele ou dela em relação a você aqui pra maioria das pessoas é uma reconciliação essa pessoa aqui quer uma reconciliação pode ser pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa sério ou pra quem estava conhecendo mas essa pessoa não deu continuidade ou seja essa pessoa quer sim uma aproximação de você que essa reconciliação é real intenção essa pessoa acredita que o envolvimento com você fluindo pode sim tirar ele dessa armadilha que está no momento porque essa pessoa não vive uma boa situação não está feliz está triste e hoje sabe realmente disso tá essa pessoa sente realmente que fez besteira na vida e por isso pensa muito em você inclusive na possibilidade de voltar para sua vida esse ser humano aqui vai voltar para os seus caminhos querendo a sua amizade para deixar as coisas fluir para ter uma boa comunicação para vocês conversarem e na medida do possível deixar a energia seguir adiante para uma nova etapa esse ser humano vem vem demonstrando realmente o que deseja vem tentando buscar o equilíbrio dessa situação essa pessoa que hoje vibra uma energia de sentimento por você essa pessoa acredita que o caminho mais certo a ser seguido é o que leva a você então essa pessoa vai se empenhar para poder voltar para os seus caminhos já planeja isso está estudando uma forma de vir até você aonde não demonstre fraqueza porque ser humano também não quer ficar por baixo então voltar sim essa pessoa quer voltar a verdadeira intenção dele ou dela é ter uma aproximação com você só que também vem e não quer ficar por baixo não quer demonstrar que está realmente é passando por momentos ruins quer manter a aparência tá mas a intenção é boa a intenção realmente é de ter um relacionamento movido pelo desejo porque tem sentimentos também essa pessoa que tem uma paixão tem sentimentos por você ainda forte acredita que você também ainda tem sentimento por ele ou que você possa ter sentimento por ele ou por ela essa pessoa que tem gostar tá todas as situações aqui até pra você que não tem envolvimento com essa pessoa ainda se estava se conhecendo essa pessoa que tem um gostar gosta de você sim e por isso quer arriscar por isso que largar alguém ou alguma situação para poder ficar com você e pra você que já teve relacionamento com essa pessoa essa pessoa ainda tem amor por você tá e o 10 de copas fala que a idéia dessa pessoa a verdadeira intenção é ser feliz no amor entendeu é ter plenitude é ter felicidade é te reencontrar é realmente seguir adiante com você e ser humano aqui apesar de não viver uma boa situação realmente tem sentimentos por você precisou quebrar a cara precisou as coisas darem errado para essa pessoa ver o seu real valor mas sim vem na sua direção vem disposto ou disposta a se permitir vivenciar um relacionamento com você claro que aí depende de você se você se você vai querer ou não esse ser humano se aproxima de você evitando conflitos evitando brigas evitando discussões e vender mostrando os sentimentos tá só não vai demonstrar fraqueza só não vai demonstrar que está passando por mau momento porém essa pessoa vem vai conversar com você vai falar a verdade esse irmão vai fazer algum tipo de escolha que leva até você tá não adianta você botar nos comentários que faz dez anos quatro anos cinco anos porque isso é loucura se você tá numa situação dessa e tem quatro anos você não fez uma consulta pessoal você não procura um auxílio não entendo porquê mas enfim independente do tempo pra quem acredita essa pessoa volta tá tudo é questão de fé se você não manipular uma energia correta é claro que a pessoa vai voltar nunca se você não acredita porque que o universo vai te dar para quem acredita esse ser humano vai se comunicar com você o ser de ouros fala que hoje você tá mais atrativa mais atrativo essa pessoa gosta de você e gosta do seu poder de sedução essa pessoa vem essa pessoa vai melhorar era o ser humano que não demonstrava o que queria com você não demonstrava os sentimentos mas isso realmente ficou para trás porque essa pessoa como eu falei vem para tentar se encaixar no seu mundo vem tentando dar o melhor vem mudado ou mudada vem realmente querendo resgatar uma história que iria viver ou que já viveu com você queria viver para quem nunca teve nada e já viveu para quem já teve um relacionamento logicamente fato é que seu zé está trazendo essa pessoa para te provar que você pode tudo basta você acreditar é o recado do seu zé para você vou tirar um conselho aqui da energia para essa situação bom energia dessa situação energia do respeito espaço sagrado respeito que que isso quer dizer se respeite se permita se a pessoa quer voltar para sua vida que deu respeito que mostre que merece a sua confiança vou revelar as iniciais do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa salve seu josep linda dono dos meus caminhos lembrando que eu tiro sempre seis cartas tá pessoal para os nomes caso não saia as letras iniciais do nome do sobrenome ou do apelido não quer dizer que essa tiragem não seja para você apenas são várias energias tá primeira letra do nome sobrenome ou do apelido dessa pessoa letra w segunda letra a letra k do nome sobrenome ou do apelido terceira letra temos a letra z quarta letra a letra q quinta letra a letra g do nome sobrenome ou do apelido sexta e última letra a letra e lembrando a vocês é uma tiragem generalizada e intuitiva só tome decisões depois que passar numa consulta completa com a sua única e exclusiva energia gostou? coloque três vezes o número sete a palavra ativar ativa a energia do seu zé pilintra na sua vida seu zé é muito especial seu zé realiza os seus desejos basta acreditar participe da nossa promoção de eu respondo cinco perguntas com a sua energia o whatsapp é o vinte e um nove oito meia cinco cinco meia sete sete meia resposta é dada no mesmo dia de nove horas às dezessete horas de segunda a sábado resposta via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo whatsapp no mesmo tempo fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa tá meu site ciganoigor.com.br está na descrição do vídeo tá lá tem dicas de banhos poderosos dicas de simpatias maravilhosas e orações muito muito boa pessoal tá na descrição do vídeo também cristal verde ele ou ela volta pra sua vida? qual a verdadeira intenção dele ou dela? vamos descobrir coloque três vezes o número sete a palavra ativar a energia do seu zé na sua vida pra você que escolheu o cristal verde se ele ou ela volta pra sua vida começamos com três de espadas bom o três de espadas fala que essa pessoa aqui foi presta atenção foi traído ou traída tá aonde está se está com alguém e esse fato fez com que essa pessoa escolhesse uma direção e a direção que essa pessoa está escolhendo é você tá essa pessoa hoje entenda não vive uma boa situação tá muito parecido com o primeiro essa pessoa aqui vive conflitos vive discussões as coisas não andam boas essa pessoa tem remorso por ter se afastado de você tem desejo de se reaproximar essa pessoa aqui é uma pessoa que sabe que errou e tá disposto ou disposta a equilibrar as coisas sabe que te deixou triste sabe que errou com você voltar essa pessoa quer porém não sabe o que você vai fazer não sabe se você vai aceitar ou não é uma pessoa que está tomando coragem pra tomar iniciativa pra poder te procurar essa pessoa aqui tem a pretensão sim de te mandar algum tipo de mensagem aonde pretende te fazer um convite demonstrando desejo querendo conversar com você porque esse ser humano acredita que através de uma conversa pode se acertar com você essa pessoa tem coisas pra te falar que você não sabe e está disposto a disposta realmente a falar com você algo que você não sabe essa pessoa aqui gente tem desejo de construir uma história com você não é porque não deu certo uma vez que não possa dar de novo entendeu essa pessoa tem a pretensão de arriscar tem a pretensão de te propor um relacionamento tá sabe que errou e quer corrigir essa história o nove de copas fala que essa pessoa aqui hoje hoje vibra uma vontade muito grande de ter você ao lado essa pessoa tem o que deseja por você quer te encontrar a possibilidade de encontro íntimo pra vocês essa pessoa aqui que vem sonhando com você por isso que você também vem pensando nesse ser humano vocês se encontram tá e essa pessoa aqui gente vem buscando uma harmonia com você para trazer felicidade para ambos tá essa pessoa que hoje tem você como uma grande possibilidade de realizações ou seja essa pessoa entende que você é a pessoa que pode trazer felicidade para ele ou para ela caso você consiga perdoar algo que esse ser humano te fez ou perdoar pelo afastamento do Leda ou perdoar por alguma coisa que fez com você realmente que te machucou existe uma energia de arrependimento e uma vontade de equilibrar as coisas essa pessoa vem conversar com você no racional vem realmente ser verdadeiro ou verdadeira essa pessoa vem ser honesta com você ou honesta para buscar um equilíbrio dessa situação essa pessoa só está esperando o melhor momento para poder agir e esse ser humano acredita que esse melhor momento está chegando tá então essa pessoa hoje está disposta ou disposta a tirar os obstáculos eliminar as emoções que atrapalham é eliminar as emoções e as mágoas que atrapalham tá o relacionamento de vocês essa pessoa vem vai te falar algo que você não sabe que fez com que ele ou ela se afastasse de você o quatro de paus fala de uma estabilidade de uma possível estabilidade acontecendo entre vocês de momentos felizes aonde ocasiões inesperadas vão fazer vocês se encontrarem para poder ter uma harmonia ou seja do nada você vai encontrar essa pessoa ou do nada essa pessoa vai te propor alguma coisa vai te mandar uma mensagem do nada para você que não vem recebendo mensagem está bloqueado ou bloqueado do nada essa pessoa vai te desbloquear e vai te mandar uma mensagem porque hoje essa pessoa não consegue se manter longe de você mais é uma pessoa que vibra muito a sua energia está preso com seus e com seus pensamentos e por e por você está também pensando nele ou nela você acaba prendendo ainda mais energia dele ou dela então vem momentos felizes para vocês o objetivo dessa pessoa vir até você para ter satisfação essa pessoa vai voltar para sua vida assim com a intenção de permanecer com a intenção de equilibrar a situação de vocês o seis de espadas fala que essa pessoa quando se afastou se afastou pela mente não foi por falta de vontade de sentimentos não foi por falta de gostar tá essa pessoa aqui foi um influenciada alguém influenciou essa pessoa alguém fez fofoca alguém fez algum tipo de se meter de alguma forma no seu relacionamento tá e esse ser humano hoje que é uma transição onde possa fazer uma reparação nessa situação essa pessoa quer vir até você quer te explicar alguma coisa para poder reparar o que aconteceu na vida de vocês tá caso você permitir mas esse ser humano não vai também ficar implorando para voltar para sua vida vai te dar um sinal vai te fazer um convite vai te falar alguma coisa se você não aceitar essa pessoa vai se vai seguir a viradeira a vira dela tá para muitos de vocês essa pessoa vem vai se comunicar vou um amigo ou uma amiga de vocês em comum vai ajudar vocês a se falarem aonde essa ajuda vai fazer renascer algum tipo de sentimento entre vocês tá e aí se inicia um ciclo amoroso tá aí você vai eliminar algum tipo de dúvida depois que algum amigo ou amiga auxiliar vocês alguém vai fazer uma conexão entre vocês tá e aí sim vocês vão voltar a se falar e vai virar uma harmonia pode ser até um ser espiritual caso não seja um amigo mas tem energia aqui de ajuda então portanto essa pessoa vai voltar para sua vida assim não quer dizer que vai ficar vai depender do que você decidir do que você quer para os seus caminhos porque seus caminhos quem manda é você lembrando que é uma leitura generalizada intuitiva por isso que eu ofereço as cinco perguntas aqui tem gente quer resolver a vida com uma leitura geral não é assim que funciona tá pessoal vamos ver energia dessa situação olha isso energia da vitória pessoal energia da vitória então a espiritualidade está te dizendo através do seu zé pelintra que você vai ter vitória sobre essa situação agradeça tá desde já imane essa energia para o universo você é uma pessoa vitoriosa seu zé trouxe essa mensagem para você você vai ter opção de escolher o que você quer sabe porque seu zé não abandona quem confia nele vou revelar para você as iniciais do nome sobrenome ou do apelido dessa pessoa mesmo se não combinar não quer dizer que a tiragem não seja para você vamos lá para você que escolheu o cristal verde as seis cartinhas com as iniciais do nome do sobrenome do apelido dessa pessoa letra p a letra i temos a letra r a letra b do nome sobrenome do apelido a letra o e a última letra de hoje a letra y do nome sobrenome do apelido dessa pessoa tá pessoal gratidão 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 para você que escolheu o cristal da cor verde coloque três vezes o número 7 a palavra ativar ativa energia do seu zé pelintra na sua vida tá bom vamos agora para o cristal amarelo mas antes participe da nossa promoção só com a sua energia tá o whatsapp está aí ó vinte e um nove meia cinco cinco três sete nove trinta não vinte e um não falei ai vinte e um nove oito meia cinco cinco meia sete sete meia tá na descrição do vídeo tá pessoal ai ai resposta dada no mesmo dia de nove horas dezessete horas de segunda a sábado tá pessoal resposta por gravação de vídeo gravação de áudio fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa ai ai vamos que vamos em ninguém liga meu telefone particular não ai meu pai tem que rir gente ele ou ela volta pra sua vida qual a verdadeira intenção dele ou dela vamos ver pessoal vamos descobrir pra você que escolheu o cristal amarelo coloque três vezes o número 7 a palavra ativar ativa energia do seu zé na sua vida ok começamos aqui com sete de paus o sete de paus fala que essa pessoa aqui é uma pessoa que vai se comunicar com você tomando uma decisão forte essa pessoa está determinado ou determinada a te surpreender essa pessoa quer você e volta sim pra sua vida tá essa pessoa volta porque buscou sabedoria e não aguenta mais ficar longe de você tem gente aqui que já tá anos essa pessoa vibra uma energia de arrependimento por estar afastado de você ou afastada tem gente aqui que estava conhecendo alguém do nada essa pessoa se afastou e essa pessoa já está arrependida e volta sim querendo uma oportunidade novamente a volta vai existir gente por quê porque você é uma pessoa maravilhosa e esse ser humano está no processo de transição essa pessoa vem pra sua vida querendo realmente te valorizar quer ter um relacionamento quer uma oportunidade para recuperar a família ou para formar uma família com você tem sentimentos esse momento na vida dessa pessoa se inicia um novo ciclo e essa pessoa quer que seja com você e esse ser humano vem querendo te reencontrar querendo te como eu posso dizer querendo te trazer algum tipo de estabilidade aconteceu alguma coisa boa com essa pessoa essa pessoa quer dividir com você o que aconteceu porque essa pessoa entende que você tem importância muito grande em algo que aconteceu com ele ou com ela e essa pessoa volta querendo te te agradar de alguma forma também tá e querendo buscar de novo recuperar o elo que vocês tinham mas aconteceu alguma coisa na vida financeira dessa pessoa que essa pessoa quer dividir com você tá e esse ser humano entende que você é uma pessoa que ele ou ela gosta na época que ele estava junto com você ou ela estava junto com você era um pouco imatura agiu sem pensar e agora que está mais amadurecido ou amadurecida quer resolver as coisas quer te trazer uma notícia fresquinha essa pessoa agora não quer mais ter quantidade quer ter qualidade e vem você uma grande oportunidade de uma grande renovação essa pessoa tem sentimentos por você reais tá é uma pessoa que volta sempre a sua vida você que vai decidir a maneira dessa volta se volta pra ser seu amor se volta pra ser seu amigo ou sua amiga voltar a pessoa volta se vai permanecer como vai voltar aí cada caso é um caso mas você vai ter sim a oportunidade de conversar com essa pessoa nos próximos dias tá aqui fala que você vai ter uma vitória por rendição esse ser humano vai dar o braço a você e vai sim te falar algo ou demonstrar pra você que você é importante vai depender de você o que que vai acontecer na sua vida amorosa o fato é que você vai ter o prazer de olhar nos olhos dessa pessoa e escolher o que você quer é o que seu zé manda te dizer e o seu zé também fala pra você o seguinte essa pessoa hoje não consegue se manter longe de você tá a não ser que você não queira mesmo essa pessoa vem até você o dois de ouros fala que essa pessoa vai criar a possibilidade pra equilibrar as coisas vai conversar com você querendo te dizer que vai fazer as coisas diferentes e vai pedir uma segunda chance tá essa pessoa vem mais descomprimida vem mais como posso dizer menos complicada do que antes tá essa pessoa vem querendo uma amizade colorida uma amizade um relacionamento essa pessoa vai demonstrar pra você que está diferente entendeu e por isso vai chegar devagarzinho não vai é vir muito afoito ou afoita vai demonstrar realmente pra você que houve uma melhora tá e essa pessoa vem com boa intenção tá gente dessa vez essa pessoa vem com boa intenção e vem tentando resgatar o que vocês viveram qual o conselinho pra essa situação aqui do cristal dourado vamos ver eu sou o cigano Igor quem que é live no canal? fala aí pessoal bom conselho pra você o seguinte iluminação esclarecimento como eu falei essa pessoa vem esclarecer alguma coisa pra você essa pessoa vem conversar pessoal vamos ver as seis letrinhas do nome e do sobrenome e do apelido mas antes disso compartilha esse vídeo se inscreva deixa o seu like é importante pro crescimento do canal quem que é live no canal? fala aí vamos tirar as seis cartinhas com a letra do nome e do sobrenome e do apelido dessa pessoa lembrando que se não sair tá a sua letra a letra da pessoa que você gosta não quer dizer que a tiragem não seja pra você é apenas uma leitura com muitas energias primeira letra do nome e sobrenome e do apelido a letra S segunda letra a letra F terceira letra temos a letra T quarta letra a letra D quinta letra a letra V sexta e última letra do cristal dourado a letra M pessoal gratidão por vocês estarem aqui participe das nossas promoções compartilhe esses vídeos e que seu José Pilintra abençoe a vida de cada um coloque três vezes o número sete a palavra ativar aprenda tenha fé seja positiva ou positiva que a sua vida muda gratidão gratidão até o próximo vídeo e aí e aí a a